Eu tinha todos os motivos pra parar Passei por provações que dói só de lembrar Quantas coisas eu ouvi E vinham como flecha em mim Mas o Senhor sempre estava me guardar Foram tantos desafios que eu tive que enfrentar Desertos que eu precisei passar Limitações, humilhações Mas eu sei que em todo tempo Deus estava amigo Deus não me deixou parar Deus não me deixou parar Muita gente até pensou que eu ia desistir Mas o Senhor sempre cuidou de mim Deus não me deixou parar Deus não me deixou parar Hoje eu sou esse milagre Que muitos podem ver Que o Deus que operou na minha vida Também opera em você Aleluia Obrigada Jesus, por não me deixou parar Foram tantos desafios que eu tive que enfrentar Desertos que eu precisei passar Limitações, humilhações Mas eu sei que em todo tempo Deus estava a me guardar Deus não me deixou parar Deus não me deixou parar Muita gente até pensou que eu ia desistir Mas o Senhor sempre cuidou de mim Deus não me deixou parar Deus não me deixou parar Hoje eu sou esse milagre Que muitos podem ver E o Deus que operou na minha vida Também opera em você